Olá, signo de ares! Vamos fazer essa bela make do signo de ares hoje. E claramente com essa make bela, terão várias fotinhas lá no insta, então já me segue e hoje vamos fazer essa make de ares. Olá, gatinhos e gatinhas! Eu sou a Natália e seja muito bem-vindo, barra-vinda, ao Anarraê. Aé! Bom, eu tô com a minha pele preparada, já ensinei a fazer essa pele aqui, vou deixar o link na descrição e vamos fazer o olho. Eu vou colar umas pedras, claro, eu não sei mais, não sei mais não colar pedra, sabe? Enfim, vou colar umas pedras. Vou usar a paleta da Bruna Tavares e vou usar glitter, sim, vou me arriscar no glitter, já tem resenha dessa paleta aqui no canal também. E eu também vou deixar aqui o link na descrição. E lá o glitter foi um desastre, mas hoje vai dar bom, eu tenho fé, eu tenho confiança que vai dar certo. Então vamos lá, eu quero fazer uma coisa bem vermelho e preto e dourado, um negócio bem impactante. Então vamos começar! Ó, vou começar com o primer desse daqui em Desperenice, também já tem resenha aqui. Eu vou postar resenha tudo que tem aí na descrição. Tá bom. Aí, gente, eu vou começar com essa brilhosinha pra pôr aqui assim em volta, pra dar uma matificada, porque eu vou querer esfumar o vermelho. Então eu vou ver com essa... Vamos pegar um espelho, né? Gente, eu tenho uma dúvida, vou perguntar pra vocês. Vocês que sabem, assim, um pouquinho mais de signo, como é que funciona e tal, porque é que todo lugar... Porque, assim, todo lugar... Ah, canal, revistinhas, essas coisas, assim, todo lugar sempre fala que o Ares é o primeiro signo do Zodíaco, né? Ah, primeiro signo do Zodíaco, primeiro signo do Zodíaco. E aí, eu que não sou tão inteirada dos signos assim, eu sempre achava que ele era o primeiro signo do Zodíaco, porque ele era o primeiro signo do ano, né? Só que ele não é. Ele é o terceiro signo do ano. Como assim? O que que é esse rolê de primeiro signo do Zodíaco? Porque o Zodíaco, ele não... Entendeu? Não é linkado com o ano? É o primeiro signo do Zodíaco, mas daí não é o primeiro do ano? Como é que funciona isso? Como assim? Como é que... Por que que ele não é o primeiro do ano e é o primeiro do Zodíaco? Qual que é a diferença do ano pro Zodíaco? Sabe? Era pra ter diferença do ano pro... Eu não consigo... Eu não consigo entender. Agora que eu fui fazer as maquiagens de signo... Vou ver com o vermelho agora, hein? Agora que eu tô fazendo maquiagem de signo, é que eu fui ver isso. E aí, eu vi que não era. Que Ares não era o primeiro nada. Que Ares é o terceiro signo do ano. Como é que é o primeiro do Zodíaco? Não consigo compreender. Não entendo. Eu queria... Eu queria saber, porque eu fiquei muito confusa. Tá, bem bela. Agora, eu vou vir com o glitter. E eu vou vir com o pincel de silicone. Eu vou vir com o glitter dourado aqui na ponta. Eu não tô me importando se cair aqui embaixo, porque eu vou fazer coisa aqui embaixo também. Então, não tem problema. Vou fazer coisa meio na bochecha, assim. Quero impacto. Ai, ficou bonito. Hum, eu gostei. Eu gostei. Tá. Agora, vou fazer embaixo do olho. Passar embaixo do olho, vamos lá. Um pincelzinho fininho pra gente fazer isso. Vou passar o vermelho embaixo do olho. Eu não sei vocês, mas eu tenho um certo nervoso de passar maquiagem embaixo do olho. Sei lá, o meu cílio de baixo. Acho que ele é meio grande. Ai, eu vou passando e vai mexendo no cílio. Vai me... Ah! Me dando um nervosinho. Vou dar uma puxadinha assim, pra dar uma esfumada. Fazendo o outro olho. E aqui pra frente, eu vou fazer com aquela sombra brilhosinha. A primeira que a gente usou. Só pra dar uma suavizada e encontrar aqui na frente. Agora, eu vou vim com a brilhosinha aqui na frente. Fazer essa liga aqui, ó. Tá, eu vou fazer isso do outro lado também. É, tipo isso aqui. E aí, só que não vai ficar muito certinho assim, não. Que aí eu quero pegar o glitter vermelho, aqui da Bruna, e jogar aqui. Então, glitter a gente sabe que a gente não tem tanto controle. E eu vou jogar com o dedo. Não é pra ficar certinho mesmo, não. É pra ficar um negócio mais freestyle. Ah, eu vou vir com o dedinho agora, né? Que eu quero freestyle. Mas eu quero que fique menor aqui pra baixo. E bem aqui na pontinha, eu vou vir com o pincel de silicone só pra fazer uma ponta. É isso que eu quero. Só que aí, gente, eu fiquei com má vontade de puxar essa sombra mais aqui pra cá. Que eu acho que eu vou fazer. Pegar aqui. Espero que eu não estrague. Não, é artístico, gente. Isso aqui é arte. Olha, a gente faz assim. E puxa pra cá. Vai até lá o cabelo. Faz isso aqui com a outra também. Vou vir um pouquinho aqui com a brilhózinha pra cá. Eu gostei pra caramba, hein? Que isso. Agora, eu quero fazer o símbolo de Ares. Como sempre. Aqui. Só que eu quero fazer um símbolo duplo. Aí eu quero começar ele com preto. Aí por cima vai tá saindo um vermelho. E aí eu quero colar as pedras. Mas tá bom. Bom, primeiramente, eu vou começar com o delineador. Ou seja, não posso errar, né? Será que era bom começar com o lápis? Acho que era, né? Tá, peguei aqui o lápis. E aí a gente começa daqui. Faz assim. E assim. Pra esse lado aqui também. Tá, o preto vai ser bem isso aqui mesmo. Então tudo bem. Assim. Bem bacana. Ficou bom, achei, hein? Hum. É fácil, né? Os símbolos. Até agora, pelo menos. Agora eu vou fazer de vermelho. Aí, a partinha em vermelho. Eu vou usar o batom. Mesmo batom que eu vou usar. Que é esse daqui. Do, da Eudora. Também já tem resenha. Vou colocar o batom na plaquinha. E vou pegando com o pincel. E fazendo o desenho. O vermelho. Eu quero que pareça. Que ele tá saindo do mesmo lugar do preto. Só que ele é maior. Então, ele estaria saindo daqui. E aí, ele vem daqui assim. Faz assim. Mais ou menos isso aí. Tá. Igual, igual não ficou. Mas eu achei que ficou bem bom. Bem estilo que eu queria mesmo. Então, tá. Vamos colar pedra. Agora. Nesses negócios. Passar o batom. E aí, tá pronto. Ah, foi fácil essa. Nossa, era só isso que eu queria fazer. Ah, pô. Tem um delineado do olho. Quero fazer um delineado bacana aqui. Vou abrir com o delineador em gel também. E aí, tá pronto. E aí, tá pronto. Vou aproveitar e vou passar um lápis preto também na linha d'água Já que a gente tá aqui, né? Pra dar um impacto Tinha que ter passado isso antes da bochecha, né? É que eu esqueci Esse lápis que eu tô usando, gente É da Natura Ele é muito bom Lápis Cajal Da Natura Muito bom mesmo Pigmenta assim, na hora Uhum, uhum Impacto Agora, vamos colar umas pedras Vou pegar umas pedras pra colar E eu vou colar aqui umas pedras douradas Vou colar também Queria colar mais pedra Acho que eu vou colar aqui, ó Gostei, hein? Uhum Belo Aí, eu até pensei em colar mais pedra aqui Mas eu acho que vai ser demais Eu acho que tá bem bonito assim Então eu vou fazer a boca E pra boca Eu vou usar um lápis de boca Agora a gente vai vir com o mesmo batom Que a gente usou pra fazer aqui Quero fazer mais, acho que mais nada E eu que já tinha finalizado o vídeo Já tinha, tava tirando foto já Já fiz a introdução do vídeo Esqueci de pôr cílio Gente, peraí Não acabou não Tem que pôr um cílio aqui Outro impacto, né? E agora sim Uhum Ah, é Enfim Esse lado aqui, gente Ele tá se recusando um pouco a colar direito Acho que ele tá sujo Então vou deixar o cabelo aqui na frente Truquinho, né? Então, é isso A finalização de verdade Vai ficar sem o cílio Porque eu tinha esquecido de pôr Mas eu vou tirar umas fotos assim Com o cabelo assim na frente Assim, bem linda E aí, enfim É isso aí Até o próximo vídeo Prontou É isso Acabei Nossa, que cabelo de louco Pera Aham Gente Acabei Eu amei Achei que ficou bem impacto Bem brau Bem o que eu queria mesmo Bem Olha só Vão vir os outros signos E terá mais uma maquiagem diária No final do signo E também terão fotocinhas Lá no meu Insta, né? Então já me segue lá E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.